Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aline Nickland, sou Master Coach e hoje estou aqui para falar sobre os animais e os narcisistas. Vou falar só um pouquinho, o vídeo vai ser curto, mas só para responder um pouco das perguntas que o pessoal me perguntou como eles são com os animais. Tive um caso de uma cliente que veio me perguntar sobre ciúmes entre o pet dela que era um cachorrinho e que ficou um caso muito polêmico porque o narcisista dela fez maltratos horríveis com um pet e gerou uma polêmica muito séria sobre se eles amam de verdade os pets que eles compram, que eles dão, que eles aceitam no começo do relacionamento ou se não, se é uma grande farsa. Então eu me comovi porque eu sou uma dog lover, uma cat lover, eu adoro bicho, tenho seis cachorros, um gato, ferret, eu tenho bicho que não acaba mais, sou dona de hotel de cachorro, tenho pet shop, eu sou tarada com bicho, sou realmente apaixonada por bicho e me emocionou muito a história dela. Então eu resolvi fazer esse vídeo para explicar um pouco sobre o que é essa relação do narcisista com os animais. Então eu respondo, eles amam os animais? Gente, se eles não sentem empatia pelo ser humano, eles não são capazes de sentir empatia pelos animais também. É um jogo de controle, é um jogo de poder. Eles têm os animais sim para controle, para chamar a atenção das outras pessoas, então muitas vezes eles compram aquele cachorro lindo, aquele cachorro imponente, bonito, geralmente não é aquele vira-latinha feioso da esquina, é um cachorrão, é um cachorro vistoso, bonito, ou então é um gato, se é um gato, é um gato persa, é um gato bonitão, porque é para chamar atenção, é para atrair a atenção dos outros, para mostrar um status, para mostrar, eu tenho esse bicho. Se é um cara, ele geralmente vai comprar um animal para atrair a vítima dele, então ele vai passear no parque com aquele cachorrão bonitão, porque vai atrair a vítima. Não só por isso ele vai se mostrar um cara, vou dizer um homem, tá? Que é carinhoso, que é bom moço, que é cuidadoso, porque uma pessoa que tem um cachorro, automaticamente gera essa ideia no outro, gera uma ideia de que é bom moço, entendeu? Porque tem um animalzinho, você já tem um cachorrinho pequenininho, fofinho, ai nossa, olha que bonzinho, ele tem um cachorrinho, ele é uma pessoa boa, né? Ele tem um cachorrinho, olha, ele cuida, né? Não é uma planta que bota água, é um cachorrinho, ele tem um cachorrinho, olha que bonzinho, então ele compra o cachorrinho para atrair a vítima, então ele chega na casa da nova namorada e faz agrados ao cachorrinho dela, ai nossa, adorei o seu cachorrinho, amei o seu gatinho, no começo da relação. E aí com o tempo você começa a ver que ele não adora tanto o seu cachorrinho, ele não adora tanto o seu gatinho, ele começa a fazer umas maldades invisíveis, invisíveis, do tipo, o cachorro até, você chuta o cachorro uma vez, chuta o cachorro duas vezes e o cachorro volta, porque o cachorro é muito amável, ele é muito, cachorros dizem que você pode deixar o cachorro no carro quatro horas, sem ar, você abre a porta e ele te lambe, né? O ser humano faz isso, te mata, né? Então assim, é mais difícil você perceber isso com o cachorro. O gato, se você fizer isso uma, duas vezes, o gato não vem mais. Então eles dizem também que o narcisista não curte tanto o gato quanto o cachorro, porque o gato ele é mais safado, entendeu? Ele é mais safo, ele não aceita muito essas maldades do narcisista, tão fácil, o cachorro leva mais, mais vezes. Então assim, no começo da relação, o narcisista vai se mostrar amiguinho do seu cachorrinho e por fora ele vai começar a ser malzinho. Então assim, vai rolar uns envenenamentos sem querer, do tipo, caiu uma coisinha que não era pra ele comer, sabe? Umas comidas que não podiam, ou então um chute, ou então rola aquelas competições do tipo, você só ama o teu cachorro, não me ama, você só dá atenção pro teu cachorro se não dá atenção pra mim. Ou então o inverso, ele tem um cachorro que ele comprou pra fazer essa triangulação e aí ele fica assim, ele só dá atenção pro cachorro e não dá pra você. Sabe, birrazinha idiota? E faz isso pra te provocar, pra te provocar, pra te provocar e fazer você se sentir um lixo. Então rola isso, esse tipo de de babaquice, sabe? Desculpa o termo, mas é um tipo de criancice que o narcisista vai fazer com você. Então assim, é... Isso é uma das razões que acontecem no relacionamento que tem os pets com o narcisista. É... Muita gente hoje também compra esses pets pra criar páginas sociais do pet. Então, por exemplo, comprei esse pet, aí eu faço uma página, uma mídia social do pet pra chamar atenção. Então ele faz o pet dele ficar famoso, 300 mil seguidores, pra chamar atenção, pra ele ficar famoso através do pet dele. Ele não tá nem aí pro pet dele, entendeu? Ele chega em casa, mal olha pra cara do pet, quer mais que o pet morra, não tá nem aí pro pet. Tá? Se puder, deixa o pet até sem comida, não tá nem aí realmente pro pet. Usa o pet pra chamar atenção. Mas de fato não tem o amor, o carinho pelo pet. Ele só quer ficar famosinho, quer mostrar pros amigos que tem um pet que é famoso, ou quer mostrar pros amigos que tem o pet espetacular, o pet bonito, o pet vistoso, o pet tal, que ficou famoso. Não tão nem aí pro cachorro, eles só querem a fama do cachorro. E aí cria aquela página, o meu pet tal. E aí o pet dele patrocina coisas, sabe? O tipo de coisa de gente que, na boa, não tem o que fazer. Também tem o pet por possessão. Então ele assim, tem o pet só pra ter, sabe? Como coisa, ele acumula coisas. Você é um bem dele, o pet também é um bem dele, como o carro também é um bem dele. Pode, se ele pudesse enfiar todo mundo na estante e deixar ali, não precisa de comida, não precisa de atenção, não precisa de amor. Só enfia ali e fica ali, é tudo bem, meus. Quando eu quiser, eu uso, entendeu? E, bom, com o tempo vai acontecer as disputas, né, entre você e o pet nessa relação entre vocês todos. E vai começar a ficar, você vai começar a ficar no segundo plano, tanto se o pet é seu, quanto se o pet é dele. E vai começar os maus tratos, tanto com você, quanto com o animal. E no fim do relacionamento, duas coisas podem acontecer. Ou ele vai brigar pela custódia do pet só pra te ferir, do tipo, o pet era meu, eu quero o pet. Ele sabe que você ama o pet. Ele não tá nem aí pro pet. Mas ele vai brigar com você pra te ferir, dizer que ele quer o pet, porque o pet era mais dele, porque ele amava mais o pet, só pra te ferir. E aí ele acaba conseguindo pet, joga o pet lá na cozinha, sabe como é que é? Nem olha pra cara do pet, ou acaba dando pet pra outra pessoa. Mas ele compete só pra te ferir, só pra te massacrar, só pra te ver triste, só pra te magoar. Ou usa como desculpa quando vocês estão com contato zero pra dizer, tipo assim, mas e aí, como é que tá o pet? Eu preciso falar com você por causa do pet, porque eu preciso saber como ele tá. Ah, você precisa atender o meu telefonema por causa do pet, porque eu preciso vê-lo. Ou porque eu deixei tal coisa aí pra ele. Ou você tá dando a ração tal que a gente dava, fica justificando por causa do pet. Então, ele fica usando pra quebrar o contato zero, que era pra vocês fazerem, e acabar a maneira que você tinha de desvincular dele e ficar livre da peste, entendeu? Então, é isso, gente. Foi um vídeo curto, foi mais explicatório, assim, pra vocês entenderem. Foi porque me deu realmente muita raiva da situação. Protejam aí os animaisinhos. Eu sou uma animal lover. Amo os bichos. Eu sou muito a favor aí que vocês protejam todos eles. Curtam a página. Quem gostou do vídeo, dá aí uma curtida. Compartilhem com quem vocês quiserem. E fiquem aí, sempre atentos aí. Se vocês tiverem dúvidas, escrevam um e-mail. Meu e-mail tá aí. Na página. Tem meu Instagram. E quem tiver dúvidas, também escrevam aí embaixo que eu respondo. Tá bom? Um beijo pra todos vocês. Tchau, tchau.